Bom, você sabe que comprar um imóvel na venda direta tem muitas vantagens, mas, Adonias, e se o imóvel estiver ocupado? Ai, são tantas dúvidas! Nós vamos esclarecer pra você agora. Matheus, roda a vinheta pra gente. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da FCA Imóveis. Adonias, presta atenção que o Adonias vai falar pra gente agora, todas as vantagens que você tem quando compra um imóvel na venda direta. Conta pra gente. Silmara, são bastante vantagens, eu vou dar uma resumida aqui, né, porque realmente tem muitas vantagens. A primeira delas é 5% de entrada, hoje apenas que o cliente precisa dar na compra de um imóvel. Exemplo, um imóvel de 100 mil reais hoje, com apenas 5 mil reais você já consegue dar entrada. Um imóvel de 500 mil reais, por exemplo, com apenas 25 mil reais, né, lembrando que no mercado tradicional, na grande maioria, mínimo de 20% de entrada, né, então olha a diferença, essa é a única modalidade que te permite 5%, além de usar o seu FGTS também como entrada, caso tenha. Certo, e ainda pode compor a renda, né? E ainda pode compor a renda com até 3 pessoas, né. Outra vantagem é a documentação dia, esse imóvel é da própria caixa econômica, tá, então documentação totalmente regular. Na grande maioria, 90% dos imóveis permitem, sim, financiamento, tá, então é uma outra vantagem bem interessante, não precisa se preocupar se existe alguma ação, algum débito, algum ônus sobre aquele imóvel também, tá. E a segurança de você estar comprando com a maior instituição financeira do Brasil. Tá aí. Caixa econômica federal, tá, e a segurança também de você ter uma imobiliária credenciada na caixa, te dando todo um respaldo, toda uma segurança, instruindo você do início ao fim do processo. Sem dúvida. Tá, então também dá uma tranquilidade, e melhor ainda, de graça. De graça. Você vai, olha, você vai deixar tudo, tudo nas mãos da equipe da FCA Imóveis, eles vão resolver tudo pra você. E mais uma vez, você não paga nada pra equipe da FCA, é a caixa que paga pra eles. E já tá tudo incluso ali no preço do seu imóvel. Agora, Adonias, vamos falar de dores, de dúvidas. Muitas pessoas falam, é como eu cheguei e falei pra Adonias, né, conversando com algumas pessoas, é o senso comum. Existem coisas que a gente acredita, né, afirmações que são ditas e a gente acredita sem saber se são verdadeiras ou não. Então, como por exemplo, uma dúvida muito comum. Eu comprei um imóvel, eu estou interessada em um imóvel, eu tenho como visitar esse imóvel? Então, existe sim a possibilidade de visita, tá? Lembrando, na grande maioria desses imóveis, eles estão ocupados ainda pelo ex-mutuário, que é aquela pessoa a qual financiou esse imóvel lá atrás, tá? Há casos que esse ex-mutuário permite, sim, a entrada. A gente teve vários clientes nossos que conseguiram, né, conversando de forma amigável, permitir entrar e visitar esse imóvel. Alguns outros casos, as pessoas não permitem. Porém, nós temos algumas questões, né, que a gente consegue visitar, um exemplo, um apartamento. Silmara, eu estou comprando um apartamento da Caixa, 60 metros, um exemplo, no condomínio X. Eu não consigo entrar naquele imóvel específico no apartamento, ele tem que ter 5B, que é o que está sendo vendido pela Caixa. Porém, às vezes, o apartamento acima ou abaixo ou do lado está vendo a locação com alguma imobiliária da região. E a pessoa consegue visitar e ter uma noção de como que é a infraestrutura daquele condomínio, qual que é o tamanho dos cômodos daquele apartamento. Então, ele vai estar comprando, né, o apartamento sabendo metragem, sabendo tamanho dos quartos, sala. Então, ele já vai ter uma noção bastante grande, né? E também, se for casa, você tem hoje ferramentas, né, Google Maps, que você consegue puxar imagem aérea, conhecer a região, ir até o local também, conversar com a vizinhança, né, se interar de como é que está aquele imóvel. O que a gente sempre fala, o imóvel está sendo ocupado, ou seja, ele está sendo zelado por aquela pessoa. Ninguém vai morar em um imóvel que não tem condições de habitar. Exatamente. Então, nós vamos até deixar aqui depois no link, né, várias desocupações, né, e mostrando que os imóveis são retomados e os clientes ficam até surpresos pela qualidade dos imóveis a como eles pegam. Muitas vezes, apartamento todo planejado, porque fica no imóvel, isso pertence ao imóvel. Certo. Casas com piscina aquecida, com aquecedores centrais, churrasqueira, sauna. Então, os clientes ficam surpresos pela qualidade da qual ele encontra aquele imóvel. Certo. Porque é muito comum a gente pensar, ah, eu vou tentar visitar o imóvel, a pessoa que está morando não vai permitir. Eu estava conversando aqui com a Dunias, na maioria dos casos, o atual morador permite, sim, com toda tranquilidade. A ideia de que, ah, mas o imóvel vai estar todo destruído. Não, pelo contrário. É na grande maioria, né, é raríssimo, é raro você entrar num imóvel e o imóvel estar com algum problema. As pessoas encontram até os imóveis em condições melhores do que imaginavam. Como a Dunias falou, o Matheus vai colocar aqui pra gente na descrição, vai colocar aqui o link pra você conferir esses depoimentos de pessoas que compraram, que ficaram muito felizes e que ficaram, assim, surpresas com a qualidade que encontraram. Isso é muito comum. O que eu diria pra você? Bacana entrar em contato com a equipe da FCA? Bacana acompanhar os vídeos? Procurar saber direitinho o trabalho deles? Porque muitas vezes a gente fica naquele senso comum, fica ouvindo o vizinho, a vizinha. Mas teve um tio em 1930 que aconteceu um problema, daí você não sabe que a realidade hoje é totalmente diferente, tá bom? Então pode confiar aqui nessa equipe que com certeza você vai comprar o seu imóvel com toda tranquilidade, vai visitar. E caso você não consiga visitar, como a Dunias falou, existem alternativas pra você conhecer de perto o que você tá comprando. Agora, como a Dunias mesmo disse, alguns imóveis estão ainda ocupados. E aí a gente tem aquela dúvida, poxa vida, mas eu vou comprar um imóvel que está ocupado? E se a pessoa não sair? Nós temos algumas questões. Estando ocupado o imóvel, vamos só recapitular um ponto. Esse imóvel é da instituição financeira da Caixa Econômica. Muito importante falar isso. Esse imóvel está alienado àquela pessoa. A partir do momento que a pessoa deixa de pagar aquele imóvel e o imóvel é retomado, aquele imóvel passa a ser propriedade do banco. Ou seja, aquela pessoa não tem mais direito sobre o imóvel e não tem mais a posse, não tem direito mais a posse do mesmo. Então, estando ocupado, nós da FCA Imóveis oferecemos o serviço jurídico aos nossos clientes pra que nós possamos fazer essa desocupação. Essa desocupação consiste em duas formas. A forma judicial. Hoje, judicialmente, o prazo é de até 60 dias pra desocupar esse imóvel. Não somos nós da FCA, nem eu, Adoninas, que estou falando isso. Nós estamos amparados pela lei, a lei da alienação fiduciária, a lei 9.514, de 1997, o artigo 30. Então, o que diz a lei? Que o juiz tem, no máximo, 60 dias pra nos dar aquela posse. Certo. Nos dar a emissão de posse. Então, nós entramos com a liminar. Então, tem juiz que vai dar em 15 dias, 30, ou tem juiz que vai seguir a lei a risco em 60 dias. Certo. Então, a gente sempre fala pro cliente, o prazo médio hoje pra desocuparmos esse imóvel é de 90 dias. Porque, após o juiz determinar a sentença, o oficial de justiça vai cumprir aquele mandado notificando o ex-mutuário. Certo. Então, é mito, porque muita gente fala, eu vou demorar um ano, dois anos. Gente, isso é mito. Então, hoje você está amparado pela lei da alienação fiduciária, que te dá total respaldo. E nós temos um jurídico competente pra te dar esse serviço e te fazer a entrega desse imóvel, sem burocracia alguma, sem dor de cabeça. O cliente não precisa ir ao teu imóvel negociar com aquele ex-mutuário, nada disso. E nós temos também uma forma que a via amigável, que na grande maioria dos nossos casos, hoje, nós conseguimos vir amigável. Como que é, Silmara? Sim. Então, exemplo, nós vamos notificar após a compra desse imóvel e registro, nós notificamos a pessoa que ocupa aquele imóvel. Certo. Que o nosso cliente, a partir daquele momento, adquiriu mesmo. E nós damos um prazo, estipulamos um prazo pra aquela pessoa desocupar o imóvel e colocamos algumas condições, né? Que se ela, porventura, não sair de forma amigável, ela pode ter sucumbências daquele processo, ela pode pagar os nossos honorários, também tem esse custo. E ela pode também até pagar aluguel durante o período que ela está morando para aquele cliente que comprou, né? Então, ou seja, é muito mais desvantajoso essa pessoa continuar e seguir da forma judicial. Então, muitos clientes acabam conseguindo de forma amigável em 15, 30, 60 dias e já estão com a posse do imóvel. Certo. E tem menos custos com isso e tudo mais. Inclusive, o Matheus vai colocar aqui pra gente, na descrição, alguns depoimentos de pessoas que conseguiram, falando da alegria de receber o imóvel e de que a negociação foi, sim, de uma forma amigável. Aliás, a maioria das negociações atualmente são assim, né? A maioria, tanto que é que os vídeos dos nossos clientes, eles próprios, muitas vezes, fazendo, né? Mostrando pra nós aí como que foram, né? Satisfeitos. Além de pegar a posse de forma rápida, né? Eles pegam os imóveis excelentes, muitas vezes melhores do que eles imaginavam. Certo. Então, até com planejados, né? Às vezes, a pessoa que morava fez benfeitorias naquele imóvel e a benfeitoria é do imóvel. Isso é muito importante você saber. Então, muitas pessoas escrevem pra cá, ligam e falam assim, mas eu quero, me interessei por um imóvel, mas o grande medo, a grande dor é essa. Se o imóvel estiver ocupado, talvez eu não consiga nunca ou demore anos e anos. Então, isso não existe mais. Como a Donizia explicou pra gente, existe uma lei que protege você, né? Repete a lei pra gente. É a lei da alienação fiduciária, a lei 9.514, tá? De 1997, o artigo 30. Certo. Então, essa lei te dá total respaldo. E aproveitando também uma dúvida bastante comum, Simara, muitos clientes questionam nós. E se porventura tiver uma pessoa idosa, sim, junto a esse imóvel, ou tiver uma criança, né? Também. Então, respondendo a essa dúvida, aproveitando, não importa se ali tem uma criança e se ali também tem uma pessoa idosa também. Por quê? A lei, ela te dá total segurança ao comprador, né? Porque antes de ser retomado esse imóvel, antes desse cliente comprar esse imóvel, essa pessoa já foi notificada via cartório, via banco, tá? E nós também notificamos depois. Então, pelo menos de seis meses a um ano, antes, a pessoa já estava ciente que ela perdeu aquele imóvel, tá? Certo. E a Caixa tenta negociar com a pessoa também, tenta fazer com que o imóvel continue com ela. Totalmente. Pro banco não é vantagem perder o imóvel, é um custo muito alto pra instituição financeira. Entendi. Então, ela tenta, de todas as formas, negociar com aquele devedor, né? E, em última hipótese, o banco vai fazer a retomada, porque é o que está em lei, né? Certo. Quando você assinou o contrato, você estava ciente daquela condição. Mas, pro banco, ele vai tentar sempre ao máximo, tá? E nós, daqui da FCA, a gente busca ser o mais humano possível também. Claro. A gente sempre, que nem eu comentei, tenta de forma abrigada, porque é melhor pra ambas as partes, né? Aquela pessoa sair tranquilamente, tem o tempo de buscar algo, um imóvel pra ela ir, né? Então, nós fazemos sempre o melhor possível, tanto pro nosso cliente, né? Tanto pra aquela pessoa que está perdendo também. Certo. Ela tem um prazo, ela sabe disso, não é do dia pra noite que chega lá e fala, pronto, acabou. Tem um prazo, tem negociação. E como o Adonias explicou, a equipe aqui me explicou, eu fiquei até muito feliz de saber disso. A maioria das negociações são amigáveis. Outra dor, outra coisa, outra dúvida que muitas pessoas perguntam. Mas será que o imóvel vai estar todo destruído? Isso é bastante mito também, né? Tanto é que nos vídeos que vocês vão ver de depoimentos de clientes, isso fica bem claro, né? Por quê? Esse imóvel a qual está sendo vendido nessa modalidade, estando ocupado, aquela pessoa está zelando pelo bem. Então, se é um apartamento, ela está habitando, ninguém vai habitar em algo destruído, em algo ruim. Então, ela zela. Então, muitas vezes a pessoa, ninguém planeja também, seu Mara, comprar um imóvel pra perder daqui dois, três anos. Lógico. Então, a pessoa, ela fez benfeitorias, ela colocou planejados, lustres, pisos, né? Então, ela reformou pra moradia mesmo, né? Então, por alguma consequência da vida, ela perdeu aquele imóvel, né? E toda benfeitoria fica no imóvel. Tudo que é fixo pertence ao imóvel. Então, os clientes, eles até ficam surpresos, né? Porque eles pegam imóveis com planejados, às vezes com piscina aquecida, com aquecedores centrais e outras benfeitorias mais. Então, gente, é mito, né? Tanto que vocês podem ver nos nossos próprios vídeos, nossos clientes, a gente constatando isso. Certo. E na grande maioria dos casos, muitas pessoas questionam. Mas eu não vou ver esse imóvel. Como fazer também, né? Vamos lá, um apartamento, no máximo que você vai fazer é trocar um laminado de um quarto, colocar um piso, fazer uma pintura. Ou de praxe, qualquer imóvel que a gente compra hoje, a gente faz uma pintura, pelo menos. Faz uma reforminha, né? É, então você já comprou um imóvel barato, vamos relembrar, né? Esse imóvel está com um preço mais atrativo, né? Então, às vezes você calcula de 5, 10 mil reais pra você fazer uma pequena reforma ali, que é de praxe pra qualquer tipo de imóvel, né? Então, é muita vantagem nessa modalidade. Então, a surpresa é uma surpresa boa, porque as pessoas, na maioria das vezes, encontram nove em condições melhores do que esperavam. Eu assisti alguns depoimentos, o Matheus vai colocar aqui pra gente, você vai ver todo mundo. Nossa, eu esperava de um jeito muito, muito melhor. Essas foram algumas dúvidas que pessoas mandaram aqui pra gente. Mas se você tiver mais alguma outra dúvida, ou algum tema específico que você quer que a gente trate aqui, coloque aqui nos comentários, entre em contato, entra no site que é... FCAimóveis.com.br, aba de imóveis retomado. Exatamente. Se você quiser vir tomar um cafezinho, qual é o endereço? Rua Lorde Coprani, 128 Ipiranga, São Paulo. Nós estamos próximos ao metrô Sacumã e Alto do Ipiranga também. Fácil, fácil de chegar. Tem WhatsApp também. Temos o WhatsApp, que é o 11947265519. Nossa equipe comercial vai estar pronta a atender. Maravilha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, fazer o que você quiser. Porque esse canal é feito com o maior carinho, especialmente pra você. E já sabe, se tiver dúvida, não deixe de colocar nos comentários que nós estamos aqui pra tirar todas as suas dúvidas e pra ajudar você a realizar sonhos. Com certeza. É pra isso que estamos aqui. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.